O Centro Educacional de Rolim de Moura atende crianças, jovens e adultos nas várias áreas. No próximo dia 30 de abril, às 8 horas da manhã, será o lançamento do projeto Cliente Solidário, Águas de Rolim de Moura e Centro Educacional. Eu estou aqui há 11 anos no Centro Educacional e eu posso te falar como mãe e como profissional da importância dessa escola na vida do meu filho e na vida de tantas outras crianças. Que a gente sabe que muitas das crianças que frequentam aqui, na verdade, acaba sendo a única terapia que eles fazem, as que eles fazem aqui no Centro Educacional. Então, todas as salas, todas as terapias, todos os atendimentos que são oferecidos aqui no Centro Educacional, são de extrema importância mesmo para a vida deles. E esse projeto, Águas de Rolim, vem para fechar com chave de ouro tudo isso, sabe? Porque a gente sabe das dificuldades que o Centro Educacional enfrenta e a comunidade sabe do tanto que a gente precisa da comunidade. Então, você poder doar um pouquinho na sua conta de água vai ser essencial para que possa ter continuidade em todos os atendimentos que são feitos aqui no Centro Educacional. Então, é de extrema importância mesmo que a população tenha consciência disso e que é um pouquinho só, né? Você doar um real um pouquinho mais que vá da sua consciência, né? Vai ser um dinheiro que o Centro Educacional vai poder contar todo mês. E todo mundo sabe o tanto que é difícil manter toda essa estrutura aqui. E as crianças que são atendidas aqui, a maioria são muito carentes e precisam muito disso daqui. Aqui tem fonoaudiologia, tem a fisioterapia convencional, aqui tem hidroterapia, estamos evoluindo para a ecoterapia futuramente. Então, o Centro Educacional não se resume em uma coisa só, né? É muito amplo o atendimento fornecido aqui pela equipe da APA e do Centro Educacional de forma geral. Hoje, essa terapia que você está fazendo, ela serve para estimular o que em você, no seu corpo, no seu músculo? Da cabeça de cima à cabeça da unha. É uma fisioterapia desenvolvida inicialmente para os astronautas, né? E depois foi revertida para pessoas com paralisia e com diversos outros tipos de limitações físicas. E chegou até nos cadeirantes, digamos assim, né? Mas é de fato para pessoas, é mais voltado para pessoas com paralisia, com algumas doenças degenerativas. E para pessoas cadeirantes de modo geral. Mas existe centenas de patologias que essa fisioterapia atende. Essa aqui é só uma das, eu sou apenas uma das dezenas de patologias que essa fisioterapia atende. Quanto tempo você vem fazendo essa fisioterapia aqui no SER? Já tem aproximadamente quatro anos já que eu faço essa modalidade de fisioterapia aqui no Centro Educacional. Além da fisioterapia convencional, em parceria com os alunos da faculdade que vêm fazer fisioterapia aqui com a gente. E tem também a hidroterapia no outro pavilhão lá que também proporciona tudo através do Centro Educacional, tudo através da PAI. A gente vive aí tendo grandes necessidades. Nós fazemos uma festa, fazemos vários eventos, mas ainda assim esses eventos não conseguem suprir tudo aquilo que a gente precisa. E conforme vocês já viram, a gente tem necessidade de outros profissionais, como psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, mais fisioterapeutas. A gente tendo esse conjunto de pessoas, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso, nós temos equipamentos para isso, só que nos falta o dinheiro, né? Então, com a participação do cliente, que vocês é que vão abraçar essa causa, a gente tem certeza que podemos oferecer algo muito importante e de qualidade, porque a população precisa, só quem tem um filho especial sabe o quão importante é ter esse atendimento. Quando vai ser o lançamento oficial desse projeto e como que a população rolimorense vai poder fazer essa doação? Então, o lançamento é agora dia 30, né? Desse mês de abril, aqui no Centro Educacional, a gente convida todos para vir participar, para ver o lançamento oficial. E as pessoas podem participar como? Elas vão assinar um contrato com a Águas Rolim, onde ela permite que seja descontado um valor, pode ser um real, dois, o tanto que a pessoa quiser doar. E aí, a partir desse momento que ela faz essa permissão, esse valor é descontado e é repassado para o Centro Educacional. E muitos têm perguntado, e como que a gente vai ver se isso realmente vai vir para o ser, né? Então, nós estamos fechando com a empresa uma forma de espelhamento, onde vai ser repassado para a gente quais são as pessoas que estão doando, a quantidade. E a gente vai estar fazendo a prestação de conta perante a população, de quanto veio, de quanto foi repassado e o que nós estamos fazendo com esse dinheiro. Obrigado. Obrigado.